E aí galera, boa noite, é bem-vindo a mais uma live de Clash of Clans, ué, se você é novo no canal, se inscreve aí, nós tamo junto, ué, deixa o like E é isso aí galera, no título da live aí tá Como Ligas de Clans nos Top BR, ué, e aí galera, boa noite, é bem-vindo a mais uma live de Clash of Clans E aí Duduz em Game, ué, nós tamo junto, ué, deixa o like E aí Gabriel Pablo, e aí mano, salve ué, ué, ué E aí Duduz em Game, ué, pode sim mano Pode sim mano Só que é assim brother Eu tô aqui fazendo um tour aqui mano, por um clã chamado Psicoa, você já ouviu falar meu brother? Aí Chama o sim mano Ó, vou te falar aqui ó Mano, eu vou procurar aqui ó Ó aí mano ó É esse clã aí ó, que é o meu clã velho Esse clã aí ó, que eu Que é meu clã, é esse aí velho ó Que eu pesquisei agora, valeu ó Que tá minha outra CV8 lá como líder Eu tô precisando de muita gente lá velho Tô precisando de muita gente lá nesse clã aí, valeu velho Mano, eu vou procurar aqui ó Oi mano ó É esse clã aí ó, que é o meu clã velho Esse clã aí ó, que eu Esse que é o clã dos inscritos velho, meus inscritos, entendeu Esse clã que eu tô aqui agora, na CV12 velho É É mano, é só Passando mesmo velho Só pra mostrar a guerra, valeu É só pra tá mostrando as guerras aqui do cara, brother Ó Que aqui é a guerra de CV12 Eu saí todo, saiu não, pô Esse que é o clã dos inscritos velho De meus inscritos, entendeu Não, ele sabia velho Que eu ia sair só pro sair mano Eu não saí pra Eu não vou ficar fora, entendeu É só o bastante dele Pra ele tomar uma tacela, valeu Vamos aqui de novo Aí ó, tem 28 mano E aí Thiago do Game, é nóis velho Deixa o like aí na live, tamo junto velho E aí Thiago do Game, ó Se aventurando aqui ó, no Nos clãs Top BR aqui velho O que é que tu acha? Vamos olhar aqui os caras aqui Como é que eles atacam velho Galera, chama os amigos aí velho Pra ver a live aí mano Hoje eu tô velho Hoje eu tô no clã Que tá em segundo No Top BR, valeu Que é o PsicoA mano PsicoA Pra quem não conhece Olha aí Vocês vão ver que ele é Segundo Acho que tá em segundo Em Top BR velho E eu vim aqui mostrar A guerra dos caras né meu brother E aí Calma Game E aí Calma Game Chama os caras mano Chama teus amigos mano Chama teus inscritos Chama todos Quanto mais gente aqui velho Os caras se inscrever nos canais Valeu velho E aí Calma Game E aí Calma Game Chama os caras mano Chama teus amigos mano Eu passo depois, mano Eu passo lá, velho Nos clãs lá, velho Compartilha a live aí, brother Tô mostrando aqui A liga de guerra de clãs aí, ó Dos top BR, valeu, velho Mano, é assim Os caras atacam e só faz É difícil você ver um PT aqui, velho É tudo CV12, ó Eu passo depois, mano Eu passo lá, velho Compartilha a live aí, brother Passo sim, velho Passo sim lá, mano Ó aqui, ó Os caras tomaram o PT aqui, velho Vamos ver o replay E aí, Dionísio Salve, mano É nóis O 13 dos caras lá Atacou o 1, valeu Ó, o 13, mano Os caras aqui Salve jogar, hein, velho Cara, compartilha a live aí, meu brother Vamos chamar aí o pessoal aí, ó Pra vir assistir aí, ó Pra nós tá divulgando os canais, brother Os caras sabem jogar aqui, hein, brother Você é louco E aí, Juan? É nóis, velho Caraca, o 13 Deu PT no 1, velho E aí, Edu Clash Games Salve, mano Cara, vocês que não tem um clã assim, top, top de linha, mano Vocês vão ver o que é um clã top de linha Ó, ó Vejam só quantos vai tá online agora Quando eu sair aqui Vou mostrar pra vocês É nóis, velho É nóis, velho Vou mostrar pra vocês aqui Quantas pessoas tem online Agora E... E dependendo da hora, velho Fica mais gente online ainda, velho Valeu, valeu, cara É nóis Compartilha aí É nóis, tamo junto Olha, velho Quantos caras tem online aqui agora, galera Então, mano Eu saí do meu clã pra mim vir aqui, velho Mostrar a guerra aqui dos brothers Aqui, ó Mas os clãs do inscrito tá lá, velho Vou voltar ainda, mano Então, galera O que é que vocês já acham, velho É nóis Compartilha aí Tinha 25 online Saiu 2 Agora tem 20 E... 3 Olha, velho Quantos caras tem online aqui agora, galera Então, mano Eu saí do meu clã pra mim vir aqui, velho Mostrar a guerra aqui E aí, Gabriel Pablo É nóis, velho Mano, entra lá no clã, velho Quem tiver aí assistindo aí Deixa o like, velho Aqui, ó Tem 24 online, velho Aí, mano Nós tá em... Segundo No top BR E aí, Gabriel Pablo É nóis, velho Mano, entra lá no clã, velho Quem tiver aí assistindo aí Deixa o like, velho Vamos de ataque, galera Vamos de ataque Vamos de nuvem, brother Quem... Quem... Quem aceita aí Vamos de nuvem Procurar uma vila Aí, mano Nós tá em... Não, Edu Clash Não saí do clã Porque era ruim, não, velho Eu saí do clã Pra mim mostrar a guerra aqui Nos outros clãs, entendeu Eu vou voltar pra lá, pô Só saí pro sair, entendeu É, mano 200 troféus só, mano E viu que nós tá faltando um, né, mano Você viu que tá faltando um aqui Tem 49 só, mano Tá faltando um ainda Ah, nesse aqui você não consegue nunca, não, velho Você tem que ser lendário, velho Pra entrar aqui, mano Pra você entrar nesse clã aqui Você tem que ter mais de 5.500 troféus, brother E aí, Daniel Ramos Mota Boa noite, mano É nóis Ah, nesse aqui você não consegue nunca, não, velho Você tem que ser lendário, velho Pra entrar aqui, mano Isso aqui é foda, velho Isso aqui Valeu, mano É nóis, mano Compartilha aí, velho Quem quiser se inscrever aí no canal do Gabriel Pablo aí, ó Boa noite, Diego César Salve, mano Elze Batista Saludos Salve, graças Salve, mano É isso aí, galera Vamos lá Vamos em busca aí de uma vila com bastante troféus, galera Se inscreva aí, ó Valeu, mano Deixa o like aí pra fortalecer mesmo, mano É nóis É isso aí, galera Vamos lá Vamos em busca aí de uma vila com bastante troféus, galera Vamos ver, né Deixa o like aí pra fortalecer mesmo, mano É nóis Sério, brother Vai, hoje a coisa mais fácil que tem é virar MC, brother Coisa mais fácil hoje que tem é virar MC, brother Se inscreve aí, meu brother Compartilha aí, velho Que eu tô divulgando aqui, ó Eu tô divulgando aí os brothers aí, velho Hoje a coisa mais fácil que tem é virar MC, brother Vamos ver, né, se nós achar aqui uma... Uma vila aqui que aqui é na... Compartilha aí, velho Na lendária é difícil, velho E aí, MRX, guri Que voz, é? Estou divulgando aí os brothers aí, velho É porque minha voz sai diferente aí, velho Mas eu falando aqui é totalmente diferente, velho Eu não sei por que no aparelho sai a voz assim estranha Vamos ver, né, se nós já achar aqui uma... Uma vila aqui que aqui é na... Na lendária é difícil, velho Véi, vocês viram, mano, aqui, mano Quantos caras tem online, velho Quantos caras tem online no clã agora, velho E pra madrugada, lá pras uma hora da manhã, duas horas Vai tá 30, 35 Eu já entrei uma vez, mano, nesse clã Aí, na madrugada tinha 41 online, velho 41 caras jogando à noite Por isso que os malucos sobem troféus, entendeu? Porque eles só jogam de madrugada, velho Olha, tá vendo o cara falando aqui, ó Só fiz dois ataques desde as 3 da manhã Não tô chorando e fui duas defesas Se liga só Tá vendo o cara falando aqui, ó Tá osso, velho, tá osso Se inscreve aí no canal aí, velho Compartilha a live Vamos buscar inscritos aí, velho A meta é que hoje chegar a 260 inscritos, velho Será que tem como, velho? Chegar em 260 inscritos, brother Compartilha aí, eu vou estar divulgando o canal depois, brother Chama a gente aí pra assistir aí, velho Aí sim, hein, Thiago Game, é nóis Os caras tão tretando aqui no canal aí, ó Primeira treta Esse cara tretando aqui, kkk, velho Quem tiver chegando agora, galera Deixa o like, mano Deixa o like aí pra ajudar a live aí, velho Ajudar o canal Convida os amigos aí, ó E deixa o nome aí Que eu vou estar divulgando o canal depois, meu brother Vou estar divulgando aí o canal de quem tiver aí, ó Na live aí, eu vou estar divulgando o canal Tá treta daqui, kkk, velho Aí, ó No Edu Clash aí, ó No Thiago Game aí, ó Se inscrevam aí no canal dos brothers aí, ó Quem tiver mais na live aí, fala aí Eu que eu vou falar os outros canais, valeu Se a gente tá chegando agora, galera Deixa o like, mano Deixa o like aí pra ajudar Ajudar o like aí, velho Ajudar o canal Convida os amigos aí, ó Então, MRX, mano Eu vou tentar trazer, brother Sabe? De guerra aí De CV9, CV10 O negócio, meu brother É que tem que fazer um clã Só de CV9 e CV10, né, velho Pra mim tá mostrando Criar um clã, entendeu? Ou se não, colocar no meu clã lá Dos inscritos Lá só tem 28 vilas agora Tinha 41 Os caras já saíram A maioria saiu porque eu tirei minha CV12 Mas eu não tirei minha CV12, entendeu? Eu vou voltar, velho Eu só falei pros caras, ó Eu vou sair Porque eu vou nos outros clãs Vou tá mostrando guerra Vou tá mostrando aí, ó Os clãs top BR Como funciona Entendeu? Mano, o melhor aqui, velho Desses clãs aqui em cima Sabe o que, velho? Pegar os leis dele, mano É bom pegar os leis do cara Tá ligado? Tem vários leis aqui Top, mano É bom pegar os leis do cara Os caras tão querendo pegar top BR aí, ó Top 1 BR, ó É, mano, tá escassa a vila agora, hein, velho Os caras tão querendo pegar top BR aí, ó Top 1 BR, ó Eu falo pra vocês, velho É, mano, tá escassa a vila agora, hein, velho Tá escassa a vila, mano Aí tá escassa Chama aí, ó Compartilha aí com os amigos aí, brother Que eu vou tá trazendo aí, ó Mais uns aqui, meus inscritos aqui do grupo Vou ver se entra alguém, mano Deixa o like aí, velho E vamos ver se tu não acha uma vila aí, né Pra atacar, né, velho Que tá osso Tá vendo, galera? Olha aqui Olha isso aqui No clã aqui é top 2 BR, velho Os caras pedem A maioria das tropas é balão Só balão, mano Balão e carro, velho Balão e carro Não pede e tá lá toda hora pedindo É eu quero isso, aí eu quero aquilo Vou ver se entra alguém, mano Deixa o like aí, velho Vou ver se tá com uma vila aí, né Pra atacar, né Tá vendo, galera? Olha aqui Olha isso aqui O clã aqui é top 2 BR, velho A maioria das tropas é balão Só balão, mano Balão e carro, velho Balão e carro O peito tá lá toda hora pedindo Eu quero ir Eu quero aqui Velho, não adianta, bro Não adianta chamar pra clã Ninguém quer Ficar em clã Clã, clã toda hora, bro Nem no meu clã os caras querem ficar, meu brother Meu clã não é ruim, não, velho É o clã dos inscritos, brother É o clã que foi feito pros inscritos Se a gente estiver chegando agora Deixa o like aí na live, velho Vamos bater os 20 likes aí, velho Meta da live hoje 20 likes, velho Tem 10 Vamos ver se não é bate mais 10 aí Vamos ver se a gente bate mais uns 10 likes aí na live, mano Meu brother, é assim, velho Primeiro, velho Você tem que recrutar quem realmente queira ficar no seu clã, né Aqueles caras que é focado Porque quando eu criei o meu Eu falei assim Eu vou dar colida E a geral quis entrar agora no meu clã Porque vocês vão ser meu braço direito Os caras saíram tudo, velho Só porque eu tirei minha CV12 Eles estão querendo o quê? Estão esperando só minhas tropas? 10 assistindo aí, brother Deixa o like aí que nós estamos juntos Não, não é que... E aí, The Golden? Tá chovendo aí, velho? Bom, primeiro, velho Porque aí você realmente quer ficar no seu clã Aqueles caras que é focado Porque quando eu criei o meu Eu falei assim Eu vou dar colidiação geral Que entrar agora no meu clã Porque vocês vão ser meu braço direito Os caras saíram tudo, velho Só porque eu tirei minha CV12 Eles estão querendo o quê? Estão esperando só minhas tropas? Mas sai com o bom Mas, mano, é assim Tá ligado? Eu vou voltar pro clã, cara Eu saí só pra mostrar aqui, mano E aí, The Golden? Tá chovendo aí, velho? Mano, eu vou voltar pro clã, cara Tem que entender isso Eu vou voltar pro clã Eu só saí pra mim Vim aqui, ó Mostrar aqui, ó O dia a dia de um clã top BR aí, meu brother Quem deu o dislike aí, mano Um abraço Tamo junto Então, velho Ô Edu Clash Game, mano Tu tem que recrutar uns caras que realmente queira, velho E aí, Juland Games, mano É nóis Velho Tu tem que recrutar quem realmente queira, velho Olha, o Juland Clash aí, velho O Juland Games aí, quer dizer Ele é um dos primeiros inscritos do meu canal, ó Ele é um dos primeiros inscritos do meu canal, ele Ô MRX, mano Os caras monja de estratégia, velho Os caras pegam tudo ataque dos outros, velho Para de caô, velho Os caras não fazem uma live Não fazem nada atacando porra nenhuma Já pega ataque, já pega vídeo e faz Monta os vídeos e coloca E fala que eles iam atacando isso, aquilo ou outro Só mostrando os outros, mano Eu quero ver vim assim Igual eu tô fazendo live aqui e mostrando, meu brother Pra gravar vídeo eu vou gravar também, meu brother Eu tenho vários colegas aqui, mano Eu tenho vários colegas aqui, meu Vários amigos meus aqui que são lendários Se eu quiser pegar Se eu quiser pegar os ataques dele aí Gravar um vídeo, dizer aqui, ó Ah, tem que ser assim, ah, tem que ser assim, tem que ser assim É fácil, meu brother É muito fácil Quero ver atacar ao vivo Na hora sim, ó Pai, pan É fácil, velho É fácil Fácil falar Ah, fulano e beltrano Claro, os caras já são famosos, né, velho Os caras nem ligam mais pra Clash praticamente Querem saber de outras paradas agora Mas de boa, meu brother Você fica à vontade Você quer falar Pode falar Não ligo Não esquento, mano É fácil, velho É fácil Que é Fácil falar Ah, fulano e beltrano Claro, os caras já são famosos, né, velho Os caras nem ligam mais pra Clash praticamente Ô, Julande, tá aí, mano? Dá um salve aí, velho Quero ver entrar na nuvem Já que vai fazer 20 minutos Que eu tô nessa nuvem, eu acho, já E nada Ninguém quer nada com nada, brother Ninguém quer nada com nada em clã, não, velho Esses caras que são top BR aqui em cima Tá lá na lendária, entendeu? É fácil entrar em qualquer clã, velho É fácil entrar em qualquer clã, velho É fácil entrar em qualquer clã, velho Se a gente estiver chegando agora, cara, deixa o like aí, nós estamos juntos. Brody, não tem layout anti-PT, meu brother. Me desculpa te falar, velho. Pra quem sabe jogar Clash of Clans, não existe layout anti-PT, mano. Não existe layout anti-PT. Você viu aí no começo da live aí, ô MRX? Na Liga de Guerra de Clans aqui, ó, U13 dando o PT no 1, velho. No U13, dando o PT no 1. E são todos CV12, full. Não existe essa história de lei anti-PT, mano. Existe cara que não sabe atacar, meu brother, entendeu? Me desculpa te falar, velho. Pra quem sabe jogar Clash of Clans, não existe layout anti-PT. Não existe layout anti-PT. Você viu aí no começo da live aí, ô MRX? Na Liga de Guerra de Clans aqui, ó. Os 13, dando o PT no 1, velho. Os 13, dando o PT no 1. São todos CV12, full. Não existe essa história de lei anti-PT. E existe cara que não sabe atacar, meu brother. Entendeu? Agora dizer, ah, que os caras manjam de estratégia, ah, que os caras é isso, que os caras é aquilo. Não existe, meu brother. É tudo vídeo, é tudo gravado, é editado, mano. Caraca. Mano. Você tem que ver isso, velho. É tudo editado, brother. Todos os vídeos são editados. Estão ligados? Estão ligados na parada? Como é que é? Se eu quiser só gravar vídeo e botar lá, também eu vou gravar e vou botar, ó. Tem meus colegas aí que tem 6.100 troféus aí, ó. Vou colocar assim, ó. Aí, ó. PT do Stop Global aí, ó. Stop Global aí. Esse Top BR aí, ó. O número 1 Top BR aqui, ó. Atacando, pá. Dando um PT. A melhor estratégia é essa. Lógico, todo mundo que vai assistir tá vendo, né, meu brother? Vai dizer, ah, cara, que é a melhor estratégia, né? Mas quem é que tá atacando ali, meu brother? Quem é que tá por trás daquilo ali, né? Obrigado, tá parada, se você queira. Se eu quiser só gravar vídeo e botar lá, também eu vou gravar e vou botar, ó. Tem meus colegas aqui, tem 6.100 troféus aí, ó. Vou colocar assim, ó. Aí, ó. E aí, Júdice, salve, mano. É, nós estamos juntos. Tá chegando agora. Deixa o like na live, mano. É, nós. Chama os amigos, velho. E aí, Luiz Clash, mano. Salve. Quem for novo que estiver chegando aí, mano, fala. Faço, mano. Faço guerra no canal dos inscritos também, meu brother. Faço guerra. Faço tudo, meu brother. Guerra. Tem liga. Tem tudo. Entendeu? E aí, como a liga acaba amanhã, amanhã já vai ter guerra. Mano, a live hoje, eu acho que vai até, mano, meia-noite, ou às meia-noite e meia no máximo, velho. Agora deixa o like na live, mano. É nóis. Porque eu tenho que sair amanhã cedo, velho. Mano, imagina os caras lá que são lá de... E aí, Luiz. Valeu, Luiz Clash, se inscreve aí, velho. É nóis. Imagina, mano. Aqueles caras lá que têm seis mil troféus, mano, hein. Velho, compartilha aí com os amigos. Vou estar divulgando os canais de vocês, ó. Se inscreve aí, ó. Lucas Clash aí. Luiz Clash, quer dizer. Mano, a live hoje... Nossa, até matei o Luiz, falei Lucas, mas é Luiz. Valeu, galera. Luiz Clash. No Thiago Game aí, ó. Aí, nós pode tentar, velho, fazer uma guerra lá. Mas aí tu tem que chamar... Os teus brothers aí pra assistir pelo menos a live, né, velho? Porque se for fazer a live pra ninguém tá assistindo, mano. Aí, ó. Achei uma vila aqui, um lixo aqui, ó. E aí, Luiz Clash, quer dizer. Nossa, até bateu o Luiz, falei Lucas. Mas é Luiz, bateu galera. Luiz Clash. O Thiago Game aí, ó. Aí, nós pode tentar, velho, fazer a guerra lá. Mas aí, você tem que chamar... Então, os dois aí pra assistir pelo menos a live, né, velho? Porque se for fazer a live, vai ficar ativo, ó. Aí, ó, assim, uma vila, que nem lixo aqui, ó. E aí, ó. É isso aí, brother. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos atacar. Melhor blá, blá, blá. Melhor mimimi, mano. Aqui é assim, ao vivo. Deu five, se deu bom, deu. Se deu five, deu. É assim, não existe essa história de melhor nem melhor. Aí, ó, 90%. Por pouquinho, velho. Não dava PT no bagulho. E aí? Levei seis. Tá bom. Melhor que nada. Melhor blá, 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 blá. Melhor mimimi, mano. Aqui é assim, ao vivo. Seu pai, seu poder, seu parceiro. É assim, tem que estar em saúde. De melhor nem melhor. Aí, ó. Os caras que doam mais rápido aqui é competição pra quem doa rápido. Aí, ó. 90%? Um pouquinho, velho. Não dava PT no bagulho aí. Eu ventei. Tá bom. Melhor que nada. É competição pra quem doa rápido aqui, bro. E é isso aí, velho. Aí, ó. Os caras que doam mais nada aqui é competição pra quem doa rápido. Nós testa lá, velho. Nós testa lá. Se você quiser, velho. Nós testa lá. Se você quiser, eu entro lá no seu clã. Se você quiser fazer uma guerra lá no seu clã amanhã, eu entro lá. Entendeu? Se você quiser. E é isso aí, velho. Velho, amanhã eu vou mostrar as medalhas de liga, velho. Vai ser amanhã. Isso, a minha também acaba amanhã, ô Thiago, Guilherme. A minha acaba amanhã, pela manhã, velho. Tenho, Júdice. Tenho sim, mano. Com certeza. Se já vai aparecer pra doar os bônus, velho. Não sei não, mano. Só vai aparecer pra quem é líder ou qual líder, tá ligado, né? Mas eu não vou doar pra ninguém, brother. Eu vou doar pra quem? Se os caras não atacaram lá no outro clã, velho. Só quem atacou só foi eu, eu, minha CV12, minha CV8 e alguns caras lá. Se eu tiver de doar, eu vou doar pra quem atacou. Se quem não atacou, vai ficar com zero. Porque eu não vou doar nada, brother. Pois é, velho. Olha aí, ó. Você está falando de... Olha aí, ó. Falando de clã, de clã, de clã. Olha o clã que eu tô, velho. O clã é sempre... Esse clã aqui, ele não sai do top 1 BR, brother. Mano, esse clã não sai do top 1 BR. Esse clã não sai do top 1 BR. Só que nós estamos em segundo, viu? Nós estamos em segundo por pouquinho, mano, ó. Tá faltando entrar um aqui, nós é primeiro, velho. Porque fica saindo, os caras ficam saindo toda hora. Então, eu sei que é esse clã aqui, ele não sai do top 1 BR, brother. Então, mano. Você quer meu número, Júdice? Calma aí, velho. Eu vou te passar aqui. Não sai do top 1 BR. A gente está em segundo, velho. Porque saiu um cara, tá? Saiu um cara, mas a gente é sempre primeiro. Você for olhar aqui, ó. A gente está em segundo por pouquinho, mano, ó. A gente está em segundo porque está faltando um cara aqui, ó. E é por... 80... Deixa eu ver. Nem menos de 200 troféus, velho. Menos de 200 troféus. Então, mano. Você quer meu número, Júdice? Calma aí, velho. Vamos te passar aqui. A gente está em segundo, velho. Porque saiu um cara, tá? Saiu um cara, mas a gente é sempre o primeiro. Você for olhar aqui, ó. Eu acho que não, brodo. Eu acho que não. Porque tem uns pedidos aqui, ó. Ele tem a falta de um cara aqui, ó. E é por... O mago eu vou recusar aqui. Eu já visitei. Que é o Thiago que está aí. Eu já tenho o Thiago já. Numa vila lá. Esse Carlos Lucas, eu não sei nem quem é. E esse Luiz aqui foi de um clã que eu entrei agora à tarde para pedir tropa. Ah, é. Tem um Red Sentivo. Eu já joguei nesse Red Sentivo já há muito tempo. Vou recusar aqui esse push do Bruno aqui também vou recusar. Mythos BR também. Esse Red Sentivo eu já joguei já algumas vezes nele já. Umas temporadas. E eu não tenho gemas, galera. Olha só que merda. Ah, é. Tem um Red Sentivo. Eu já joguei nesse Red Sentivo já há muito tempo. Essa daqui é o push do Bruno aqui. A gente não vai mudar. Tem um Red Sentivo também. Esse Red Sentivo eu já joguei já duas vezes nele já. Uma temporada. E eu não tenho dinheiro. Olha só o que merda. Olha só o que merda. Então, eu estou em live aqui, o Judson. Você quer mandar um convite para mim não? Luiz Clash, brother. E aí, canal dos passas, mano. Aí, galera. Quem quiser se inscrever aí no canal dos passas aí, ó. Se inscrevem aí, velho. O cara tem um canal dele é top aí, mano. Ô, ô. Luiz Clash, mano. Pega minha tag aí, brother. Fica melhor porque meu teclado aqui já está querendo dar tilt já, velho. Com 45 minutos de live. Pega minha tag aí, velho. Pega minha tag aí, velho. E manda um convite aí para mim. Ô, canal dos passas. Ô, meu brother. É assim, mano. Chama aí, velho. Divulga aí para os teus... Para os teus inscritos aí, velho. Divulga aí para os teus inscritos aí, velho. Chama eles lá. Vamos divulgar você aí, ó. Canal dos passas aí, galera. Se inscreva aí no canal dos passas. Manda convite aí para mim, ô... Ô, Luiz Clash, velho. Que eu estou te... Adicionando aqui nos amigos, já é? Chama os inscritos aí, velho. Chama para a live aí, velho. Vamos divulgar vocês aí, ó. Vamos divulgar vocês aí, meu brother. Vamos divulgar aí todos aí, velho. Luiz Clash, o canal dos passas aí. Ô, Júdison, mano. Manda convite aí para mim, ô... Ô, Luiz Clash, velho. Que eu estou te... Adicionando aqui nos amigos, já é? E é isso aí, galera. Quem estiver chegando agora na live, deixa o like, velho. Nós estamos juntos. Vamos divulgar vocês aí, meu brother. Vou divulgar aí todos aí, velho. Quem estiver chegando aí, ó, velho. Eu deixei aí, ó... Ô, minha tag aí. Quem quiser mandar convite de amizade para mim, estou aceitando, valeu? Meus heróis, acorda aqui e nós vamos para a batalha já, galera. E aí, Vicente Ramos. Salve, mano. E aí, Daniel Zimbr. Dislike por quê, meu brother? Qual foi? Dislike aí sim, hein, brother. Você é o cara mesmo, hein? Valeu, Luiz Clash. Se inscreveu aí no canal é nóis, né, velho? Dislike por quê, meu brother? Então, chamou alguns aí. Se você chamar esse Danielzinho, BR aí, pode mandar ele embora, velho. Que? Dislike, velho. Aí não, né, velho? Aí não ajudou em nada. Mas é nóis, é nóis, o canal do Parças. É nóis. Mas de boa, mano. Se ele quiser dar dislike, deixa ele dar dislike, mano. Não ocupa, não. Ele não tem nem conteúdo, não tem cinco inscritos. Deve ser criança, né, ô canal dos Parças? De boa. E aí, Vicente Ramos, velho? Chegando agora, velho? Deixa o like aí, nós estamos juntos, velho. Aí se inscreve aí, ó, no canal do Vicente Ramos aí, ó. No canal dos Passas aí, ó. No canal dos Passas, mano. Não é o canal do Luiz Clash, no canal do Júlson, no Thiago Game aí, brother. É isso aí, velho. Deixa o like, mano. Não ocupa, não. Ele não tem nem conteúdo, não tem cinco inscritos. Deve ser criança, né, ô canal dos Passas? Como assim, mano? Pra povoar o quê, velho? Não tô entendendo. Fala aí de novo, mano. Pô, essa live tá muito pouco. Pô, oralizada. O quê? Tem pouca gente, brother? Pô, mano, tem pouca gente. Tu tá chamando aí, o cara tá dando dislike, velho. Aí tá acabando, né, velho? E aí, o Anderson. O Anderson, na verdade. Salve, velho. É nóis. Quem for novo aí, deixa o like, velho. Se for novo no canal, se inscreve. Eu não tô divulgando. Valeu, meu brother. Mas o povo o quê, velho? Não tô entendendo. Fala aí de novo. Eu não tô divulgando aí. Essa live tá muito pouco. Pô, moralizada. Tem pouca gente, brother. Então, canal dos Passa, velho. Ontem eu subi 10 inscritos, velho. 10 não, 11, mano. E aí, o Anderson. O Anderson, na verdade. Mano, ontem eu subi 11 inscritos, velho. Tô subindo inscritos todo dia, brother. Não é, não precisa. O cara vem dar dislike. Problema é que tá dando dislike, velho. Cadê? Já vamos lá, já ou não, atacar? Falta quantos minutos aqui? Um minuto pra gente ir lá atacar. Aí, o canal dos Passas, velho. Então, canal dos Passas, velho. Ontem eu subi 10 inscritos, velho. 10 não, 11, velho. Então, canal dos Passas, se liga aí. No clã que eu tô hoje, aí, ó. Pronto, chegou mais outro aí pra falar M, ó. Dá dislike, brother. Tá achando ruim? É criança, ô, Thiago. Não esqueça, não, que é criança, velho. Quando ele tá falando isso aí, ó. Isso é criancinha. Ainda é a mama, ainda. Então, canal dos Passas, se liga aí, ó. Ah, mano, é simples, velho. Só é bloquear os caras, brother. Eu não vou nem bloquear. Bloqueia vocês aí, mano. Vocês que são os brothers aí, os caras aí, que me acompanham aí, que são os tops aí, mano. Eu costumo dizer que meus inscritos são top, velho. Só bloqueia eles, velho. Vai aí, ó, no botãozinho de lado aí, bloqueia. Pronto. Não, mano, não é simples, velho. Só é bloquear os caras, brother. Não vou nem bloquear. Bloqueia vocês aí, mano. Vocês que são os brothers aí, os caras aí? Nem ligo, velho. Nem ligo, velho. Eu costumo dizer que meus inscritos são top, velho. Sério, o Anderson? Como é o nome do cara, é Jim? Deixa eu ver aqui, velho. Aqui, velho. Ele é o número 24, velho. Ele é o número 24 lá do... Número 24 aqui do clã, velho. Vicente Ramos, de boa, velho. De boa. Tá chegando agora. Deixa o like, velho. É só os meus inscritos, velho. Esquenta não esses moleque não. Eu não ligo não, brother. Aqui, velho. Ele é o número 24, velho. Ele é o número 24 lá do... Número 24 aqui do clã, velho. Vicente Ramos, de boa, velho. De boa. Tá chegando agora. Deixa o like. Então, Anderson. Anderson, ele é o cara... Eu conheço os caras que top, velho. Tem uns caras que top aqui, velho. Nesse clã aqui, velho. Aqui, ó. Acho que talvez você conheça até esse aqui também, velho, ó. Você conhece o Pegasus ou o Anderson? Ó, ele tá com 6.117, mano. Ele era... Ele já foi do Psicoar, já foi do... Todos, velho. Então, meu brother, você prefere Free Fire? Vai, vai no canal aí, ó. Nos caras que tá fazendo live aí de Free Fire aí. Vai lá, curte lá, mano. Não precisa vir na live dos outros falar que é lixo, é isso, aquilo, outro, velho. Aí é foda. Então, meu brother. Eu vou fazer assim, ô... Ô, Thiago. Amanhã... Amanhã, velho, se eu for no clã do brother lá, fazer uma guerra, eu não sei, uma CV9, CV10, eu vou... Eu vou fazer sabe o quê, velho? Eu vou trazer na minha CV8, velho. Eu vou trazer um push na minha CV8. Valeu, velho. Aí eu vou trazer minha CV8. Vamos fazer um push na minha CV8, brother. Já como minhas tropas tão full, né, no CV8, já dá pra fazer uma zoada já. Ah, sério, velho? Vai, manda convite aí pra mim, velho. Se você já é inscrito no canal, brother, se inscreve aí. Ajuda a nós também, velho. É nóis. Valeu, velho. Aí eu vou trazer minha CV8. Vamos fazer um push na minha CV8, brother. Já como minhas tropas tão full, né, no CV8, já dá pra fazer uma zoada já. Vai, manda convite aí pra mim, velho. Se inscreve no canal, brother. Se inscreve aí. Lembro sim, mano. Lembro sim, ô Guri Vermelho. Veio pelo canal dos parças, né? Deixa o like aí na live, velho. Vamos estar divulgando você aí. Valeu. É assim, brother. Eu não tenho nada contra. Quem gosta de Free Fire, quem gosta de Brawl Stars, quem gosta disso, aquele outro... Mano, não tem nada contra, velho. Eu entro na live aí, velho. Eu vejo, eu assisto live de Free Fire, eu assisto live de Cross Fire, eu assisto live de Brawl Stars, eu assisto live de Clash Royale. Mano, mano, eu chego de boa demais, cara. Eu nem falo um live pros caras, tá ligado? Caraca, mano. Eu vou atropelar essa rainha do cara logo, né, brother? E vamos atacar aqui, velho. Já perdi minhas tropas quase tudo aqui nessa bagaceira aqui, ó. Vou dar faia nessa bagaceira aqui mesmo, caralho. Vou dar fire mesmo nessa porra, mano. Valeu, meu brother, é nóis. Não, meu brother, eu não entrei pra PT aqui não, ô Thiago. Na verdade, eu não entrei pra PT não, porque eu não quero usar meus heróis não, velho. Na verdade, o que eu queria pegar eu já peguei, brother. Era só isso mesmo. Valeu, ô Guri Vermelho, é nóis. Valeu, Anderson, é nóis, velho. Não, meu brother, eu não entrei pra PT aqui não, ô Thiago. Eu não entrei pra PT não, velho, nessa vila aí não. E tava meio embaçada de dar PT também, viu? É porque eu tenho que pedir outra coisa aqui, tem que ser balão, velho, ó. Então, galera, é isso aí, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, o YouTube do Clash of Clans, velho, que eu vejo É o vinho, velho Não, que eu não conheço Eu vejo, né, os vídeos que ele posta Lá, né, o vinho É, antigamente era o PlayHard, velho Mas conhecer, conhecer, eu não conheço Meu canal é novo, velho Olha quanto inscrito tem, velho Só tem 200 e poucos inscritos, velho É, tem um mês e pouco que eu comecei a fazer live Mas, velho, antigamente era o PlayHard, velho Mas conhecer, conhecer, eu não conheço E outra, velho, tipo assim É igual o cara tava falando aí Ah, mas tem que colocar estratégia, isso, aquilo, outro Eu não consigo, velho Gravar vídeo, fazer, gravar, é tipo Editar vídeo pra colocar, velho Eu prefiro fazer live, mano Mostrar ao vivo, entendeu Não consigo Eu não consigo, velho Não consigo tá fazendo Tá fazendo, velho Tá dizendo, ah Melhor estratégia é essa, ataque assim Ataque assim Aí fala assim Não, mano Ataca assim Não, ataca assim A melhor estratégia é assim Mano, mas não é os caras que atacam, velho Os caras até É vídeo gravado É editado, brother CV10 aqui Full aí, ó Do meu brother aí, ó Do brother Anderson Tá adicionado, brother Então, brother Eu acho que tá dando É, dando Sei lá, é Como é que se fala Tá falando duas vezes aí É por causa que eu tô no PC também, entendeu Aí deve ser isso Mano, tem muita live aí, velho Eu acho que eu comecei A fazer live de Clash of Clans Eu tava no Psico-A mesmo, velho Aí eu saí do Psico-A Fui pros Indomáveis Fui pro Império BR Fui pro Facção Central Fui pro SP Soberano Mano, eu fui pra todos, velho Todos os clãs, velho Que você possa imaginar A Vila do Andes aí tá full, mano Tá top já, hein Então, velho Entrou aqui O brother aqui, ó Entrou um cara aqui Eu acho que ele não tem tantos troféus, não Quer ver? É isso aí, ele tem 5.000 troféus Mas se ele tivesse 5.100 Nós ficava em primeiro, velho Eu acho que ele não tem tantos troféus, não Quer ver? É isso aí Eu tivesse 5.000 troféus Ele tivesse 5.100 Nós ficava em primeiro, velho Então, velho Os caras estão aqui Já estão tramando aqui Já querem passar lá Pro primeiro já Tchau Tchau Balões de Uber Você viu aqui, ó Balões de Uber Vou mandar o Uber Pra ele aqui, velho Os caras aqui Conversam aqui, velho Vocês viram, galera Aqui, ó Como é que eles falam Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Os caras já estão tirando o cara já, ó É, velho É, velho É top Os caras aqui É mensagem um atrás da outra Tem 24 onlines aqui, ó E os caras conversando, ó Eles vão tirar esse maluco Que entrou agora Ele tá com pouco troféus, velho Eu acho que não, velho Eu acho que não, velho Deve ter CV11 CV até CV10, mano Ó, ele vai tirar esse Meglos aqui, ó MM Gloss Só que os caras não querem ele Que é um cara que tem mais troféu Pra ficar em primeiro aqui, ó Porque o cara que entrou Ele só tem 5 mil troféus Se tivesse 5.100 Aí passava, mano E aí, Leonardo Fernando É o Lucas Então, é o Lucas Eu tenho você nos amigos Ou Leonardo Fernando Ele é o Leonardo Fernando É o Lucas Então, é o Lucas Eu tenho você nos amigos Ou é o Leonardo Fernando Se a gente estiver chegando agora, galera Deixa o like aí, velho Tá olhando aqui as conversas aqui Do global aqui Dos brothers Mano Eu acho que a maioria é CV12 Ô Anderson Por causa da guerra, velho Vou te mostrar a guerra aqui, ó É tudo CV12, brother, ó Mano, só mandar aí, ó Na minha tag aí, ó Pega minha tag aí Manda convite aí pra mim, velho Tudo CV12, brother, ó E aí, Gabi Gabi fofa Salve, Gabi Manda convite aí pra mim, meu brother Na minha tag aí, ó Vem na minha tag aí, ó Vem na minha tag aí, você tá com você E aí, Gabi Gabi fofa Salve, Gabi Manda convite aí pra mim, meu brother Na minha tag aí, ó Vou mostrar, velho Vou mostrar Eu tava mostrando aqui No começo aqui, ó É o que eu tava falando pro cara aqui O cara falando lá de layout Disse daquilo outro, velho Eu falei Não existe essa história de layout, mano Vou mostrar, velho Vou mostrar Eu tava mostrando aqui No começo aqui, ó Olha isso, velho O 13 deu PT no 1, brother, ó E aí, CRL Salve, mano É nóis Chegando agora Deixa aquele like pra fortalecer, velho É nóis, tamo junto Olha isso, galera É o 13 atacando o 1, tá? Aí o cara aí tava falando o que? Melhor estratégia aí, meu brother Melhor estratégia aqui, ó Pra dar PT em CV12 Tá vendo aí, meu brother? Essa é a melhor estratégia, velho Essa é a melhor estratégia Quem tiver chegando agora, galera Deixa o like É nóis, tamo junto, velho Quem não for inscrito, mano Se inscreve aí, brother Vamos ajudar o canal aí A crescer aí, ó Pois é, meu brother Você tá vendo aqui O 13 Deu PT no 1, velho Olha o tanto de dragão Que o cara ainda tem vivo lá, ó Tem 4 dragão ainda, velho Só morreu 4, velho De 8 Como assim, ô? O Ocho 99 É sério, brother? Chegando agora Deixa o like aí É nóis, velho Aí, ó O 11 dando o PT no... No... O 11 dando o PT no 2, ó O 11 no 99 É sério, brother? Chegando agora Deixa o like aí É nóis, velho Aí, ó O 11 dando o PT no... O 11 dando o PT no 2, ó Olha isso aí, brother Olha aí, ó Olha isso aí, brother Vocês queriam ver o ataque aí Do meu cego Melhor estratégia, velho Sério, brother? Qual é o teu nick aqui? O Ocho 99, velho Tá chegando agora, brother? Deixa o like aí Se inscreve no canal, velho É que só tem conteúdo top Valeu? O que é odef O Ocho 100% Ocho 90% Ocho 100% Eu vou ver se o Jim está o Anderson. Eu vou ver se o Jim está na guerra. Ele atacou os 5. Ele atacou. Mas justamente o que eu estou fazendo, né, meu brother? Eu estou mostrando aqui. 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 Todo dia. Vamos ver o outro aqui que eles perderam aqui. Vamos ver. Nossa, velho. Olha só. Um 49% assim, olha. Nossa, mineiro, brother. Faz tempo, hein, de mineiro? Nossa, velho. Olha só. Um 49% assim, olha. E aí, game? Se inscreve aí, velho. Quem for novo aí, velho, que estiver chegando agora, se inscreve no canal que só tem conteúdo top, brother. E aí, game? E aí, game? Eu não sei por que esses caras, velho, atacam ao contrário, brother. Eu não sei por que esses caras atacam ao contrário. Por que não atacam ao lado do CV, velho? Eu não sei por que esses caras... E aí, Elton Victor? Salve, mano. É nóis. Olha lá. E pega uma... Torre Inferno e já era. Mata tudo, velho. Olha isso, velho. Ai, deu fai. Ai, deu fai, mano. São fai bonitos, hein. Tá? Olha ele. Queé um fai, mano. Tá um fai bonito, hein. Olha isso, velho. Que merda, hein? Que faio, hein, velho? Você é louco. Aí tomou duas, né? Olha isso, velho. Que merda, hein? Aí os caras do outro vêm e não perdoam, não, ó. Os caras do outro vêm e não perdoam, não. E aí, Vinícius Gabriel? Qual é o meu clã fixo, brother? Eu tenho um clã desinscrito. Mas aí, meu brother, eu fico em qualquer clã, entendeu? Porque eu tenho duas CVs, entendeu? Aí essa CV12 eu saio com ela. Se a gente estiver chegando agora, galera, deixa o like aí na live. Valeu, velho? Quem for novo, se inscreve aí no clã, velho, pra ajudar aí o canal, mano. Ô, se inscreve no canal, velho, pra ajudar aí o canal. E aí, João Games? Salve, mano, é nóis. Se inscreve no canal, o canal é novo, velho. Eu comecei a fazer live aí tem uns 20 dias, brother. De 20 a 30 dias aí, fazendo live direto. Todo dia eu faço live. Então, tem muita live aí no meu canal, galera. Quem puder assistir depois as outras lives aí, velho, é nóis. Valeu, João Games. Mano, se é novo aí, velho, se inscreve, velho. É nóis. Valeu, velho, brigadão. É nóis, tamo junto, velho. Valeu, João Games. Mano, se é novo aí, velho. Se inscreve, velho. É nóis. Valeu, velho. Obrigadão. É nóis, tamo junto, velho. Já é, Thiago Game. Eu vejo lá, velho. É nóis. E aí, galera. Quem é que fala aí uns inglês aí com o Renkacinha aí, ó. Hello. I'm from Brazil. Já é, Thiago Game. Vamos ver lá, velho, é nóis. E aí, galera. Quem é que fala aí uns inglês aí com o Renkacinha aí, ó. Hello. I'm from Brazil. I'm from Brazil, senhor. I'm from Brazil, senhor. Mano, os caras aqui Esculacha de balão, hein, velho Não tem essa coragem, não Olha isso, galera É da onde? Do State, é? Os caras é uma resenha, né, velho É do State Vamos ver aqui a 4 aqui Como assim, mano? Todo novo na live sumiu o like Vamos ver um file aqui primeiro, velho Cara, como é que o 1 faz isso, velho O 1 do cara deu file no 2 aqui, ó Do nosso clã, velho Ele deu file porque aqui, velho No lugar dos 2 gelos Ele trazia mais 4 feitiços de mocego, velho Aí tinha dado bom Vou te adicionar aqui, valeu, Thiago Só um segundinho, brother Mano, que cara burro, velho Esse cara atacando aqui, mano Do clã lá, velho Olha, que cara puto, velho O cara tá aqui no aqui, mano O clã lá, velho Caraca, velho O clã dele, sei lá Eu acho que os caras ficaram puto com ele, hein O 1 fazer uma merda dessa, velho Caraca, velho O clã dele, sei lá Eu acho que os caras ficaram puto com ele, hein Mano, que... Foi uma cagada aqui, né, não, velho Aí, galera Tá rolando muito esse ataque aí de dragão, hein 10 dragão aí, ó Tá vendo, galera Tá rolando muito esse ataque aqui agora Nessa liga aí, aqui em cima, ó Tá vendo, galera Tá rolando muito esse ataque aqui agora Nessa liga aí, ó Tá rolando muito esse ataque aqui agora Tá rolando muito esse ataque aqui agora Olha o esmoseguinho fazendo a festa, velho. Esmoseguinho, velho. Mata pra caraca, ó. Esmoseguinho fazendo a festa, velho. Esmoseguinho, velho. Mata pra caraca. Tá rolando muito esse ataque aqui em cima agora. É difícil, velho. Os caras usam a variação com balão. Eles usam mais assim mesmo. Eles usam mais assim mesmo, velho. Vamos ver na atual, como é que tá aqui. Aí, ó. O que eu falei, ó. Dragão, velho. Estão usando muito. Cara, já foi um estrago na vida do cara, né, velho. Se a gente estiver chegando aí agora, galera, deixa o like aí, velho. Deixa o like aí, nós estamos juntos. Tchau, tchau, tchau. Olha, olha aí, velho. Pior que morre poucos, hein, velho. Ficou dragão vivo pra caraca aqui, ó. Quantos? Sete dragão vivo ainda, velho. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Olha aí, velho, ó. Ficou que morre poucos, hein, velho, ó. Ficou dragão vivo pra caraca aqui, ó. Quantos? Sete dragão vivo ainda, velho. Ah, velho, tá na porra dessa música aqui. Vão bloquear a minha live por causa dessa porra dessa música, velho. Essas músicas que estavam rolando ali, vocês escutaram, galera, agora? Ah, velho, tá na porra dessa música aqui. Vão bloquear a minha live por causa dessa porra dessa porra dessa porra. Tem 12 aí na live, galera. Se a gente estiver chegando agora, deixa o like, velho. É nóis. Vão bloquear a minha live por causa dessa música, velho, tá na porra dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Vão bloquear a minha live por causa dessa música. Tchau, gente. Tchau, gente. Essa variação não de bruxa com lança aqui não, velho. Tchau, gente. O bagulho é que essas bruxinhas atrasam demais, né, velho? Bruxa na defesa é foda. E aí, galera? Vamos ajudar no like aí, galera? Vamos ajudar a bater os 30 likes, galera. Falta dois likes aí, ó. Vamos bater os 30. Só lembrando, galera, que tem muito vídeo aí. Valeu no canal, brother. Quem quiser assistir depois lá, velho, dá aquela força lá e nós. Olha aí, outra variação aí, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí Na verdade todos rodam. Não é velho? O rei e a rainha roda demais também. Já passei cada raiva já aqui no meu push aqui. Imagina esses caras velho. Na verdade todos rodam, não é velho? O rei e a rainha roda demais também. Dá pra ter cada raiva já aqui no meu push aqui e vai direito no cara. Ah é velho, ela arregaça com tudo que tiver na frente. É foda porque os caras velho, a taca, tá ligado? É de... De DG, eles tem que esperar um pouquinho, mano. Os caras já jogam tudo de uma vez. Aí dá azar mesmo. E detalhe aqui, o cara deixou tudo morrer e não usou o poder do guardião. Você viu, o cara não usou o poder do guardião aqui. Por isso as tropas dele morreram tudo. Detalhe aqui, o cara deixou tudo morrer e não usou o poder do guardião. O cara não usou o poder do guardião aqui. O cara é meio burro, né velho? Ou cara é meio burro, né velho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amanhã não, hoje, velho. Fica quase aceso. Valeu, velho. É nóis.